Primeira mão ontem, né, de um casal que foi preso em flagrante no fim de semana. Os dois ofereciam empregos de investigador e de delegado da Polícia Civil e na Polícia Rodoviária Federal também, tudo sem concurso, né, tudo sem nada disso. A promessa era do emprego mediante a um curso, as pessoas tinham que pagar por um curso e tinham a vaga garantida, né. Então, os, digamos, candidatos poderiam até mesmo escolher em qual delegacia iriam atuar. Só que agora, a suspeita já está solta de novo. Ela havia sido presa e foi solta. Tiago Silva, como assim, Tiago Silva? Determinação da justiça, né, do certo? E mais, você deve ver essa matéria que a gente se viu aqui em primeira mão no balanço geral. Choveu de ligação, né, aqui em relação a esse caso. Choveu de ligação em relação a esse caso aqui. É, por quê? Porque ela também, ô Lucian, ela fez uma campanha na internet pra arrecadar dinheiro pra pessoas com câncer. Ela, ah, eu tô cuidando de pessoa com câncer, eu tenho uma filha que tem câncer. O pessoal pode ajudar nessa campanha pra comprar medicamento, é pra ajudar no tratamento. Era tudo balela. Ela foi pra audiência, o juiz arbitrou a fiança, ela pagou dois mil reais. Dinheiro que você tem no bolso aí, Lucian. Pagou dois mil reais e já tá solta. Essa história completa você acompanha agora aqui no Balanço Geral. Depois da notícia divulgada em primeira mão aqui na RIC TV da prisão da ex-telionatária Vera Lúcia de Campos Silva, a polícia começou a receber uma série de denúncias de que esta mulher aplicou em outras cidades da região metropolitana mais golpes. Nós descobrimos outros crimes de estelionato dela, entre eles, nós fomos informados que ela, uma vez, simulou que uma criança estava com câncer e passou a arrecadar dinheiro e alimentos pra essa criança, a suposta criança. E ela pegava os alimentos, fazia cestas e vendia e ficava com dinheiro. E após um tempo descobriram que nunca existiu essa criança nem a doença. Vera Lúcia foi presa em flagrante quando prometia vagas na polícia civil mediante a um pagamento, sem a necessidade de concurso público. Mesmo depois de presa em flagrante, Vera Lúcia foi levada até audiência de instrução. Novo interrogatório. Conversou com o juiz, explicou o porquê tinha sido detida. E mesmo assim, Vera Lúcia não ficou presa. Ela pagou uma fiança de dois mil reais e hoje responde o processo em liberdade. A pessoa em liberdade não prejudica a investigação. A gente pede a prisão preventiva quando há as hipóteses legais, no caso concreto, e a pessoa é um risco pra outras pessoas ou para a própria investigação. No caso dela, como ainda não ficou comprovado que seria um risco, que ela vai cometer novos crimes, ela vai responder em liberdade. Para quem foi vítima dela, a esperança é de, em algum momento, reaver o dinheiro levado pela golpista. Quanto mais alto o cargo, mais caro ela. Sim, eu paguei um valor menor, mas eu sei de gente que pagou cinco, quatro, três. Por enquanto, Vera Lúcia deve permanecer solta até que a justiça determine o seu futuro. A gente vai, primeiro, tentar identificar todas as vítimas, apurar o valor e encaminhar para o Ministério Público, o Poder Judiciário, para a gente tomar as medidas legais. Pois é, né? Dois mil reais e ela está solta, né, Tiago Silva? Dois mil reais que sim, eu tenho no bolso, porque ontem pedi emprestado pro Tiago Silva, ele tirou prontamente da carteira e me deu. Agora não é todo mundo que tem essa grana, né, pra sair da cadeia. E se for tão fácil assim, Márcia Marcondes, aí, infelizmente, quem tá assistindo vai imaginar o seguinte, que o crime compensa, né? Bom, eu nasci, primeiro, ela foi autuada em flagrante e levada à audiência de custódia. Na audiência de custódia, verificam-se duas coisas. Primeiro, se o flagrante foi legítimo, né, ou seja, se a prisão ocorreu como deveria ocorrer. Sim, foi confirmado isso, que ocorreu da forma que deveria ocorrer. Num segundo momento, se existem os pressupostos, ou seja, os motivos pelo qual uma prisão preventiva deveria ser decretada. O juiz entendeu que não haveriam essas situações, né, que não estariam elencadas ali. E que, então, abitrou uma fiança. A liberdade com ou sem fiança não significa que essa pessoa não deixe de responder o crime, né? Ela passa a respondê-lo em liberdade e poderá ser condenada ao final. Mas, é claro, qualquer um que já tenha trabalhado 15 minutos com estelionatário sabe que isso é meio de vida. Ou seja, que daqui a pouquinho ela vai arranjar outro tipo de golpe. Seja inventando uma criança com câncer, seja com concurso público ou outro que ela ache, né, mais interessante oferecer para o público que ela encontre. Então, sim, provavelmente nós temos notícias dela muito brevemente, né? Pois é, e aí fica a pergunta, né, por que essas pessoas são soltas? Como explicou a Márcia Marcones, ela não apresenta risco à sociedade, né, não apresenta perigo, mas sim, pode muito bem voltar a aplicar golpes por aí. Vamos aproveitar.